A pesca no Nordeste Ela é praticamente artesanal Mais de 80% são embarcações artesanais E isso inclui a pesca de arrasto Diferentemente das grandes áreas do Norte e do Sul Que você tem grandes áreas de arrasto No Nordeste você tem pequenos bolsões separados Então essa pesca tem uma capacidade de geração De produtos alimentícios de origem marinha muito grande Ela tem uma capacidade de geração de postos de emprego enorme E por consequência ela gera uma renda Distribuição de renda incrível ao longo da costa A gente tem usado alguns modelos matemáticos ecossistêmicos Um dos modelos mais usados É um modelo chamado EcoPath Esse modelo na verdade é um modelo de teia trófica Criando um ecossistema virtual baseado em dados reais observados A gente consegue fazer as simulações Nós iniciamos com um projeto piloto em Sirenei Que é a maior comunidade aqui de Pernambuco Cerca de 15, 16 barcos de arrasto A filosofia é tentar conscientizar o pescador de que a utilização dos dispositivos Vai não só reduzir a captura de forma acompanhante Que seria um benefício grande para o meio ambiente Mas também a economia de combustível Quando o pessoal da universidade Professor Vanildo Albérico Vieram aqui apresentando o projeto Foi quando me despertou a vontade de conhecer Quando eu vi que eles traziam um novo projeto Que tanto atendia a área de reserva ambiental Como atendia a área da pesca Como o sistema de tangão tem duas redes Nós colocamos o dispositivo em uma rede E deixamos a rede dele como testemunha Então isso faz com que ele mesmo veja a diferença Isso é um fator muito importante Aliado aos vídeos que nós fizemos Justamente para mostrar lá embaixo os peixes saindo Essa visualização dos peixes saindo do dispositivo Tem um poder de convencimento muito grande E eles fizeram assim A modificação foi pouca Abrindo janela, adaptando para a nossa área Adaptando a malha quadrada E fazendo testes e testes durante dois anos E esses testes chegamos a um denominado Ou mesmo a um ponto X Em que mostra que é adequado ao olho de peixe Com a forma de uma janela Também tendo nele acompanhamento de uma malha quadrada Que possibilita que os peixinhos saiam E o camarão continue na rede Em Parnaíba é uma água E o ICM que ICM viu lá Exigiu deles que eles tivessem alguma alternativa Para minimizar os impactos da pesca Então a comunidade vem Eles vieram realmente para a gente Querendo que isso fosse implantado lá Como alternativa para eles Assim como o projeto Tamar Os pescadores estão querendo Como alternativa Porque a pressão ecológica é muito grande A FAO com essas ações como o Rebic Ela proporciona uma continuidade nas ações Que dificilmente isso seria mantido Só com as ações particulares do governo Fazia tempo que não tinha uma iniciativa dessa Voltada para a gestão de pesca mesmo Porque a gente participa de outros projetos Com outras finalidades Então a gente está esperançoso Que isso efetivamente gere respostas positivas Para o setor pesqueiro Eu que pesco Eu vou poder sempre pescar E meus filhos ou netos Que se quiserem depender ou participar também Da área da pesca Eles terão a oportunidade De ver o peixe que hoje Eu vejo no mar Eu vejo no mar